Neymar deu entrevista a Casimiro e falou um pouco sobre a eliminação na Copa do Catar, revelando inclusive que pensou em não vestir mais a camisa da seleção. Depois da Copa do Mundo, eu não queria voltar mais pra seleção brasileira, mas repensei. Eu não queria passar pela dor de perder, por ver a minha família sofrendo muito, isso daí pesa bastante. Foi o pior momento da minha vida, parecia um velório, um chorando de um lado, outro chorando do outro, clima completamente pesado. Foi horrível, uma sensação que eu não quero passar de novo, chorei durante uns 5 dias seguidos. Dói muito ver teu sonho ir embora do nada assim, do jeito que foi, mas eles vão ter que me aguentar de novo, vai dar bom, vai ter que dar. Em outro trecho, o Neymar confirmou que vai continuar lá em Paris. Eu espero que eu continue no PSG na próxima temporada, eu tenho contrato e ninguém me falou nada. Mesmo se não tiver amor da torcida, eu vou ficar no Paris Saint-Germain com ou sem amor. Então o Neymar respondeu aí e falou que vai ficar no Paris Saint-Germain pra essa próxima temporada e vamos ver como é que vai ser o trabalho dele ao lado do técnico Luiz Henrique mais uma vez. E Neymar também confirmou que vai ficar na seleção brasileira sim, não se aposentou da seleção pelo menos ainda. A gente espera que ele jogue a Copa do Mundo de 2026. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Riyad Mahrez tá indo embora do City e tem zagueiro novo chegando lá também na equipe de Pepe Guardiola. Vou te falar sobre Bruno Henrique, que foi anunciado como novo reforço lá do Internacional. Rafael Veiga é alvo lá do futebol árabe. Vou te contar sobre o Barcelona, que cogita contratar João Félix. E fora isso, vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Vasco foi notificado pela FIFA na última terça-feira por conta de uma dívida com o Nacional do Uruguai relativa à compra de Puma Rodrigues. Foi informado que o Clube Maltino tem 45 dias para efetuar o pagamento e evitar ficar impedido de inscrever novos jogadores. É o que informou o Portal GE. O Clube Carioca deve R$ 4.300.000 pela compra. E fora isso, tem mais R$ 86.500 de multa pelo atraso. Lembrando que o Tucumã também acionou o Vasco na FIFA por dívida na compra de Manuel Capasso. O Clube Maltino aguarda o novo aporte das 777 Partners de R$ 120 milhões, programado para o dia 23 de setembro, para então quitar as dívidas. E só para completar sobre o Vasco, a equipe já negocia a chegada de Praxedes junto ao Red Bull Bragantino. Ele deve vir por empréstimo com opção de compra. O técnico Ramon Dias se encontrou com o jogador no sábado e Praxedes gostou bastante da conversa, ficando bem animado para vir ao Clube Maltino. Gustavo Scarpa não faz parte dos planos do Nottingham Forest para a próxima temporada e pode deixar o clube por empréstimo. Algumas equipes do Brasil já estão de olho no jogador e, inclusive, algumas já entraram em contato com ele. Flamengo é um dos times interessados e ouviu uma recusa do meio campista. Scarpa afirma que tem o desejo de permanecer no futebol europeu pelo menos nesse momento e, então, o retorno agora é totalmente descartado. O Scarpa acabou de ir para a Europa, né? Ele quer, pelo menos, tentar mais um pouco lá jogar no futebol europeu. Lembrando que nessa primeira temporada lá no Nottingham Forest ele sofreu com lesões e acabou jogando apenas 10 partidas. O que você acha aí do clube já colocando ele como negociável, já tirando ele dos planos? Você não acha que o Scarpa poderia ser melhor aproveitado lá no time inglês? Fala, é! Após anunciar o retorno do técnico Eduardo Cudê, o Internacional anunciou a contratação de Bruno Henrique, que já estava em Porto Alegre desde o fim de semana. O volante de 33 anos assinou o contrato até dezembro de 2025 e lá no Colorado vai ganhar um salário mensal de R$ 750 mil. Lembrando que ele chegou sem custos, já que estava livre no mercado após deixar o Wally T-Had. Ele já iniciou os treinos e deve fazer a sua estreia contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo pelo Brasileirão. O jornalista Tiago Fernandes, do Portal Gol, informou que Rafael Veiga recebeu sondagens nos últimos dias do futebol árabe, onde os interessados eram o Al Nasser e também o Alilau. Inicialmente, o Palmeiras já respondeu que o meio-campista não está à venda. Mesmo assim, ambos os clubes seguem observando o jogador e não descartam apresentar uma proposta ainda nessa janela. Vem que tem contrato com o Palmeiras até 2026 e o Albiverde é dono de 85% dos seus direitos econômicos. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Riyad Mahrez decidiu deixar o Manchester City e está a caminho do Olali. O jornalista David Ornstein, do jornal The Athletic, trouxe a informação de que serão pagos 35 milhões de euros ao Manchester City, onde 30 milhões serão fixos e os outros 5 milhões em variáveis ao longo do contrato. Lá no time saudita, Mahrez vai ganhar um salário anual de 29 milhões de euros e assinará contrato até junho de 2027. Os documentos já foram trocados entre os clubes e ele irá passar pelos exames médicos hoje, quinta-feira. A ideia é anunciá-lo nos próximos dias. Quem pode chegar para seu lugar é Rafinha do Barcelona. Inclusive, os citizens já estudam fazer uma oferta. Porém, vale a pena lembrar que outros nomes também são avaliados para o lugar de Riyad Mahrez. Barcelona cogita contratar João Félix após o jogador ter se oferecido aos catalães. Porém, nesse momento, é bem complicado. O jornalista Juan Marti informou que financeiramente agora a contratação é inviável. Porém, o Barcelona não descarta trazê-lo. Mas primeiro tem que garantir a venda de jogador importante para então abrir espaço para trazer o português. Se realmente for acontecer essa mudança, seria mais para o fim da janela? Então, se liga no que pode acontecer nos próximos dias. O Rafinha é alvo do City para o lugar do Riyad Mahrez e o João Félix é alvo do Barcelona. Só que o Barça tem que fazer uma boa venda, né? Então, se o Rafinha for para o City, a chegada do João Félix no Barça se tornaria viável, abriria espaço na folha salarial e também viria uma grana da oferta feita pelo Rafinha. Só que temos que levar em conta outro cenário. O Barcelona também admira o futebol de Bernardo Silva e tem interesse em contratar o jogador. Então, poderia pedir para ser incluído na negociação do Rafinha o Bernardo Silva. Então, tem muita coisa que pode acontecer, tá? Eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. Comenta o que você acha do João Félix podendo parar no Barcelona, do Rafinha podendo parar lá no City e se você pudesse escolher para o Barça. Se o Rafinha realmente for embora e chegar o Bernardo Silva ou o João Félix, quem seria melhor para o time de chave? Comenta aí. E o Osco e a Vardial vai se tornar jogador do Manchester City, já que ontem o clube chegou em um total acordo com o Leipzig pela compra e quem informou isso foi o jornalista Fabrizio Romano. O croata, inclusive, já completou a primeira parte dos exames médicos e deve ser anunciado em breve. Lembrando que ele já tinha acertado os termos pessoais com o City há cerca de um mês. O valor pago ao Leipzig é de 104 milhões de euros e assim Gavardial se tornará o zagueiro mais caro da história do futebol. Meus amigos, que baita contratação do Manchester City, hein? E o Osco Gavardial, hoje em dia, é um dos melhores zagueiros do futebol mundial e além de tudo, ele ainda é muito novo, tem muito potencial para mostrar, né? Não é à toa aí que está se tornando o zagueiro mais caro da história do futebol. Imagina essa zaga. Rubem Dias e Osco Gavardial. Vai dar trabalho para os ataques rivais, hein? O que vocês acham aí do jogador croata chegando no elenco do Pepe Guardiola? Fala aí, beleza? Ontem tivemos o primeiro jogo de Mouros Pochettino como técnico do Chelsea e os Blues meteram 5x0 no Rexham com direito a dois gols de Mattsen, um de Gallagher, um de Inconcu e um de Tirol. Os brasileiros André Santos e Ângelo fizeram as suas estreias oficiais com a camisa dos Blues. No outro amistoso, o Arsenal goleou o time das estrelas da MLS por 5x0, com destaque para esse golaço de cobertura marcado por Gabriel Jesus. Trossar, Jorginho, Martinelli e Kai Havertz fizeram os outros gols. Declan Rice fez a sua estreia entrando aos 64 minutos. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo e falou! I said, I said, damn, it's gonna be a long night.